Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Chico Vara da Escolinha do UNV, beleza? Vamos fazer a chamada aqui, né? Vou ver aqui. Vou assinar onde? Aqui, professor. Chico Vara. Pronto, tudo aí que eu tenho que assinar agora. Vou te chamar aqui. Vai começar. Um. Primeiro. Rulo. Carol Cabeça de Mula. Zé Limão. Na cebola. Venta de pegador. Eita, vou ali no boireiro. Tão me cagando. Os alunos, pera aí que eu já volto, viu? Meu amigo, o professor foi simbora lá cagar e eu aqui esperando ele, moxa. Sabe por que eu sou Zé Limão? E meu amigo ruim é ver que nós tem cara de chuvaqueiro. O professor já gostei. Quero que ele me dê um zero. Ele vai rever. Beleza? Chega. Eita, cagada boa. Deixa eu mexer aqui. É, pô, falei. Minha amiga, já fui a chamada. Tá todo mundo presente. Beleza? Vamo agora. Cadê? Atividade. Vou dar atividade. Vou fazer só pra três participantes. Vou tirar aqui e fechar no zóio. Vamo ver a cara. O que é que eu vou botar o dedo? Em cima vai ser o primeiro que vai responder a resposta. Gente, é de pegador. Pra fazer a pergunta aí, aqui. Tá aqui, é fácil a primeira, moxa. Não é fácil, não é fácil. Vamos ver aqui. Primeira pergunta... Quanto é 2 mais 2? O professor, conta 2x2, é 7, eu sabia 7, é 7, eu sei que é 7, é 7, 7, você errou completamente, leva um zero bem redondinho, ah, leva um zero bem redondinho, tira também outro, agora você não solta aí, aí, na cebola, na cebola, na cebola, na cebola, na cebola, não é mais difícil, viu, eu tinha 2 melancias, comi uma, fiquei, com quanta melancias, essa pergunta aí, professor, é difícil demais, mocha, só tinha 2 melancias, né, comi uma, ficou com buchichado, o que, não, o senhor me bora, levar esses pisambres, o senhor, vou me retirar até daqui, meu cabelo tá carinho, cê fez o que, que eu fiquei com buchichado, suspenso, pode tá aí, diz que meu buchichado, na cebola, só entra amanhã com o pai e com a mãe, beleza, vamos fazer outro solteio aqui, Zé Limão, o terceiro e o último, Zé Limão, meu vizinho Juntinha, duas galinhas, roubei uma galinha. Fiquei com quantas, quantas. Aí, pode dizer, por favor. Aí, seu vizinho, seu vizinho tinha duas galinhas. Aí, seu roubou uma, ele ficou com quanta? Uma mesma resposta. O senhor ficou com quanta, né? O senhor ficou foi preso, seu ladrão de galinha. Não, não. Por favor, seu roubou aqui, pai. Não, 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 mas o senhor parece um professor paceta. Oxi. Só porque eu disse que o senhor roubou as galinhas. Aí, eu tô lhe chamando de ladrão. Outros peço, mas não é porque a minha paz nem com a mamãe. Seu atar, olha. Mostra, mostra. Nossa, o senhor já tá aí. Tô suspenso, que ele disse que roubou uma galinha do vizinho. Incruta, ele ficou com fome de ladrão. Acaba safado. O senhor disse, quantas. Você disse que eu fiquei o quê? Suspenso também, Jalimão. Chamando o professor de ladrão. Uma suspensão também. Então, o senhor livrado foi o senhor. Foi venta de pegador. Rolão e Carol, cabeça de mula. Mas, venta de pegador. Leu mais. Ele respondeu certo, beleza. Mas, só que ele levou um zero e os outros levados por suspensão. Muito obrigado. Obrigado.